Hoje estou aqui no DVD dos meus amigos César e Paulinho. Estou aqui com a dupla Craveiro e Cravinho. Tudo bem, Amigo? Isso, tudo bem, graças a Deus. Pai e tio, né? Eu estou sabendo que vocês vão gravar com eles também, né? Nos fale dessa participação. Vão participar do DVD deles que realizam hoje. E qual a importância para vocês? Super alegria. Super alegria, né? Nossa! Uma porque eles são mais do que especiais para vocês, né? Muito, tudo, tudo muito especial. E quais as novidades para os seus projetos? O nosso projeto, a gente não tem assim um projeto. Conforme a estrada vai continuando, nós vamos seguindo ela. Com certeza. Agora eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aos amiguinhos da Rede Carlos Dias que estão nos assistindo. Ele? Carlos Dias. Carlos Dias. Parabéns. Parabéns. Amigos, eu, Adriano Dias, estou aqui com a Virgínia Lully do Beto Carreiro. Virgínia Lully do Beto Carreiro. É uma honra você estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigada a vocês, Sérgio. Obrigado. Agora estou aqui ao lado de Sérgio Reis. Qual a importância de estar no DVD do César Paulinho? Ah, é gostoso. Sabe o que é o mais importante disso? Qual? Reforça essa amizade que é grande e ela vai se eternizar. Não só para nós, mas para o público brasileiro. Aí eles vão entender por que Chitão e Chororó estão aqui, tantos artistas. Pelo carinho que a gente tem por eles, pelos bons amigos que são os artistas, nem se fala. Com certeza. E os seus projetos, tem novidade vindo por aí? Tem, viu? Nós estamos com um projeto novo que eu lancei no final do ano passado, com o Renato Teixeira, Amizade Sincera, com os nossos filhos. Agora eu acho que vou fazer o Sérgio Reis Filhos Vol. 2. O primeiro eu fiz pela gravadora Atração. Atração não me quer mais, então eu vou gravar em outra gravadora. A dona está aqui do lado. A dona está aqui do lado. Um beijo que você mora no nosso coração. Então, e é um sucesso. A atração nos deu todo esse apoio. Foi logo após eu ter operado o cérebro, eu tive um AVC cerebral, eu operei. Então foi um momento com muita felicidade. Esse DVD foi com muito carinho. Foi feito assim... Era um DVDzinho simples. No final virou uma coisa bonita no Villa Country. Nós queríamos fazer o volume 2 para comemorar meus 52 anos de carreira. Agora, Sérgio, deixe uma mensagem aos amiguinhos da Rede Carlos Dias que estão nos assistindo. Tá aí. Rede Carlos Dias, vocês estão aí do outro lado. Carinho do Sérgio Reis. Continuem seguindo a gente, porque a gente só pensa em fazer coisas boas para vocês. Tanto nós aqui da televisão, os artistas. A gente vive, dorme, sonha, acorda pensando em vocês do outro lado. Cada um na sua profissão. Vocês estudando ou trabalhando. Mas chega na hora do lazer. Tem o DVD de um, a música de outro. Talvez você pode até não gostar das músicas que eu faço, mas gosta do outro. O importante é que vocês sejam felizes. E eu deixo o meu carinho para vocês. Olá, amigos. Eu sou o Chitãozinho. Também estou aqui com a Virgina Nogue, de Bento Carcão. Amiguinhos, agora estou ao lado do Chitãozinho. Tudo bem, amigo? Tudo jóia. Qual a importância de estar participando do DVD dos meus amigos César Paulinho? Olha, uma amizade, uma carreira maravilhosa. Eles também estão no nosso, que recentemente foi lançado, chama Entre Amigos. E a gente está aqui vivendo esse momento bacana. É uma novidade também para nós que somos amigos e fãs participarmos de um momento tão especial na carreira. E os seus projetos, tem novidade vindo por aí? Tem. A gente ainda não parou de comemorar, a gente vai, no final do ano, lançar mais um DVD. Agora será gravado com a Orquestra Sinfônica do Maestro João Carlos Martins. E um livro bem ilustrado. São os dois próximos lançamentos de uma certa física. Chique no último. Agora, deixe uma mensagem aos amiguinhos da Rede Carlos Dias. Galera da Rede Carlos Dias, um abração para o Chitãozinho. Muita sorte. Tudo de bom para vocês. Olá amigos, aqui é Belmonte. Aqui é o Amaraí. Nós também estamos com a Virgínia Aluli. Do Beto Carreiro. Agora estou aqui com o Belmonte Amaraí. Tudo bem, amigo? Prazer imenso fazer parte do programa. Tudo joia, graças a Deus. Pra vocês, qual a importância de estar participando do DVD do César Paulinho? Eu te digo o seguinte, é importantíssimo, importantíssimo, importante demais, né? Porque eles, vamos dizer, eles tiveram uma azadia muito grande, né? Com certeza. Coragem, coração. Muito grande. Muito grande. E convidar essa turma para participar. Porque a gente vê os DVDs de hoje, todo mundo sozinho, né? Agora, ele reunia esse pessoal todo, né? Nome de gente. Muita gente grande, né? Peso grande para eles. É, exatamente. Fazer com todo carisma, todo carisma. A gente percebe que é de coração o que eles estão fazendo. Então, realmente, isso vai ser um... Eu acho que já é um sucesso. Com certeza. Só esperamos que os piratas não tomem conta antes de sair o DVD, né? Porque... Não vai tomar conta. Já está sendo sucesso, realmente. E o capricho, nós estamos aí já ou não. Praticamente três dias juntos, gravando estúdios, fazendo alguma coisa, entrevista, aquele negócio todo, e a gente está observando. Por isso que eu te falo, o carinho que ele está tendo com isso é muito importante. E para nós é importantíssimo, porque só através dessa moçada nova, dessa consciência nova, de lembrar dos mais velhos para participar, contar as origens da gente, de onde surgiu a saudade de Minha Terra, de onde surgiu o Chitão, o Chororó, essas coisas são muito importantes, porque o povo precisa saber disso, né? É verdade. Então, eu estou muito feliz. A gente está muito realizado de estar junto com o César Paulo. Com certeza. E os amiguinhos, podem esperar surpresas de vocês? De nós? Com certeza. As novidades estão vindo por aí? Tá. Nós já fizemos um... Já temos um DVD, né? O Confili agora tem mais ou menos... Vai para 11 anos quase já de parceria. Porque primeiro é o primeiro Belmonte que hoje canta lá para os anjos, fazendo parte do coral lá no céu, né? Com certeza. Mas essa parceria nossa com o filho já vai para quase 12 anos e a gente está na esperança que agora sai o nosso segundo DVD, né? Que vai ser sucesso, te garanto. Se Deus quiser. E de repente, quem sabe, se eles aceitarem, a gente faz uma... como diz uma permuta, né? Essa permuta... porque eles participam também com a gente dessa moçada toda. Ah, certeza que eles vão participar sim. E esperamos em Deus que dê certo, se Deus quiser. Agora, deixem uma mensagem aos amiguinhos da Rede Carlos Dias que estão nos assistindo. Virginia, é a nossa mensagem que continuem sempre apreciando o trabalho dos mais dos 45 anos de Belmonte e Amaraí. Nossa verdadeira música sertaneja aos amantes, verdadeiros amantes da nossa música, né meu pai? Isso mesmo. Alô galera, aqui quem fala? Eu sou o Anny. E aqui é o Dinei, nós também estamos aqui com a nossa amiga Virginia Lully, do Beto Carreiro. Um abraço. Ao meu lado do Anny e Dinei, irmãos do Jean e Giovanni. Tudo bem, amigo? Tudo bem, prazer. Festa bonita, né? Muito bonita a festa. Hoje vocês vieram prestigiar César Paulinho? Com certeza, vieram prestigiar esses grandes amigos César e Paulinho e essa festa bonita. E tá de parabéns, né? Muito bonito, com grandes artistas, né? Grandes nomes. Virginia, tá maravilhoso. Com certeza. E os projetos de vocês, tem novidades aí pros fãs? Tem, a gente tá lançando música nova nas rádios, né? E estamos preparando também o nosso DVD. Inclusive, Virginia, nós estamos aqui hoje também com a convite também do César Paulinho, da gravadora Atração, pra a gente conhecer aqui o local que a gente tá num projeto de fazer o nosso DVD também, o nosso primeiro DVD da nossa carreira. 20 anos de carreira. Nós já estamos velhinhos, já também. Tá falando igual o César Juliano. 20 anos de sucesso. César e Paulinho enxergando pouco também, viu? E Chirp do último, né? Agora, deixem uma mensagem aos aminhos da Rede Carlos Dias. Alô, amigos da Rede Carlos Dias. Um abraço do Anny e outro do Dinei. E fica mais ou menos assim. Vamos lá, um refrãozinho da nossa música, Virginia, pra vocês. Uma me faz feliz. Vamos lá. Uma me faz feliz. Mas a outra me faz tão bem. Uma me dá prazer. Mas a outra me dá tão bem. Muito lindo. Parabéns. É isso aí, amiguinhos. Obrigado. Valeu. Eu, Johnny Everson, estou aqui também com Virginia Lully de Beto Carreiro. E aí, lasqueira, mundão sem porteira. Aqui é o Zé do Vento. E aqui é o Juventino. Lá temos aqui com a nossa grande amiga, Virginia Lully. Lá do Beto Carreiro. Saudoso. Saudoso Beto Carreiro. Um abraço. Quem não lembra e não conhece, Zé do Vento Juventino, né? A música dos patinhos. É, somos nós. É nós mesmo. Vamos dar uma palhinha pro pessoal da TV. Primeiro, né? Que é mandar um abração e agradecer bastante a oportunidade de estar aparecendo na rede de Carlos Dias. E agora nós vamos fazer uma prozinha da nossa moda que está rolando um DVD lá fora e nós vamos cantar um pedacinho. Então vai, Zé. Olha lá. Comprei um patinho, comprei dois patins, comprei três patins, quatro patins, cinco patins, seis patins, sete patins. Comprei os patins, comprei minha coleção de patins. E hoje vocês vieram só prestigiar o César Paulinho, né? Graças a Deus, né? Pode falar o Cê. Não, Cê fala o Cê fala o Cê. Não, Cê fica trabalhando, né? Fica bravo, Cê. O Cê é falador, pode falar o Cê. Fica muito bravo depois comigo. O Juventino, você quer falar tudo sozinho? Não, explica a história pro pessoal. Agora eu quero deixar o Cê falar. Ah, vou deixar. Então fala um pouco, depois eu falo. É, porque na verdade nós estávamos lá fazendo um choro numa cidade, aí nós encontramos o Tadeu da Companhia Estrela. Aí o Tadeu levou nós pra conhecer o Jean. Você quer a Cê, né? Você quer a Cê. E aí ele levou nós pra conhecer o Jean. Aí nós conhecemos o Jean, conhecemos o César de novo, de vez mesmo, por de verdade. Aí nós fiquemos lá, né? Aí ele convidou nós. É, ele convidou nós pra vir e não é veio. Aí não é veio. E é uma grande satisfação estar aparecendo aqui com vocês aqui. E poder falar do Cê de Paulinho e falar pra quê? Pra nós e falar pra Cê é o Rickorim. É verdade mesmo. Pra nós é uma grande inspiração pra nós, né? Com certeza. E sempre adorei muito o trabalho dele. Um abraço também pro Raul Gil, que gosta muito de vocês. É, um abraço meu coração, viu? É um patrão, eu sei que tá dando um abraço pra ele, não é que tem que aguentar. Eu vou mandar um abraço, então. Um abraço pra você, Raul Gil. Eu vou mandar um Lasker. Ó o meu lado, uma das estrelas da noite. César, da dupla César e Paulinho. Qual que é a emoção que você tá sentindo nesse momento? A emoção é forte demais. Surpreendeu tudo as expectativas. Superou as expectativas do César e Paulinho. Parabéns, Márcio. Obrigado. E vindo de vocês, de imprensa, realmente nos incentiva a dar sequência nesse processo. Há uma sertaneja que a gente pretende fazer no intervalo de um disco de carreira pro outro. Então a gente com certeza vai manter isso aí e trazer mais novidades e mais coisas boas dentro do gênero sertaneja pra esse povo maravilhoso. E muitas participações especiais. Inclusive entrevistei muita gente boa aí que ama muito vocês. Com certeza. E muito obrigado pelo carinho de todos. Eu quero dizer que cada um de vocês fazem parte da nossa história, da nossa vida, da nossa carreira, com certeza. Um beijo no coração de cada um de vocês. E eu não despeço, não digo até de repente, porque de repente a gente pinta por aqui. Tá bom? Com certeza. Parabéns pra você. Depois de muito sucesso deste grande evento, estou aqui ao lado dos dois, hein? César Paulinho. Muita emoção. Muita emoção, graças a Deus. Eu quero agradecer a você, a toda a sua produção. Nosso muito obrigado por tudo que vocês representam também pra música sertaneja. Bom, obrigado do coração mesmo. E como vocês mesmo dizem, todo mundo aqui é o quê? Chique no último!